Jiff the Jiff Niggas da panda sim na rapa Bebés com ti sa pepadiça A mim senti-se de underground, com o filho de Andara Mara, amiga, espano, mano a mano, mic fight É que tu aguenta no primeiro round Na street é que finge e tenha capote Mas peço com o jagra, é que puro, é que eu dou dote Sou de moto, mas o velho está de bote O bim com bolsete de rima, espera que abro meus balotes Meu estilo é que tu compararam com Jay-Z O estilo é que tem sucesso, eu sou de ladies, nigga Diz-se de Torosa, vai bajama-cosa Papi é bulica, se sopa fake G's Mas é nigga, me se goza comi Na assunto de hardcore, cabumite comi Que buca punta por discípulos, minha rap tem currículos Minha rimas malcriados, escuta sugundiu testículos Né rap, amilifante, aboi caranga Cunça, enda, suma, ómeu, para ramanga Né estilo, bubambudo, nenye bambaranco, cansa Buca peça, nigga, aboi caranga Na 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 Frente está arriscado, meu arsenal pesado, niga Sua madrugada canta movie, minha ux com um assassino em pedaço Puspi-fugo, doutrina militar, sou consumil o tatubi Aba o cunh-se minha história, Sancho escuta linhas papia Disnagunstibi em caria, mas nunca paro punta papia Calque ingrediente secreto, manobre ela no papo reto Cunh-se ujo, diz-a de barujo, o rap está me tinujo O estilo é tipo, com tango e catena é mujo Que bestas é testa, papia e leon dormi balubusinhos na faci festa Mãe dica é de loja, de boy, de bande Se boy piqueta é mi bukande Niga mi buchefe, sufre nande Pabia ni suda, pa homi, a mi que bu lambe Eyo, Alcina, baixa senas, baixa senas E seguinte, esse que bom nobicinho, esse underground, niga Nesse massa puro vertente, boy Tenta representar a minha pátria nesse ilho internacionalmente Nesse massa alto nível, nha, niga Como um voo, niga, rap a salóia, boy Fia, a voz não tobe, niga, se não tenta tirar minha pinta Para ver oportunidade, nha, boy Checa a qualidade, niga, checa o nível mental, niga It's not the same thing, niga Aí, com os meus dreads de autuga Não tô a acompanhar a cena Isto aqui é uma aula de underground Para esses niggas que estão a querer desafiar um gajo, man A querer digrenir a imagem de um soldier As cuchas de uma bosta fama, boy What the hell, me? Mas vou aprender a lição, niga Aí, Alcina, solta a bicha, boy Solta a bicha, man Quando meto a voz no microfone, niga, coisa séria Me chamas rei porque estudaste a matéria Tu me feras o hip-hop, vai a miséria Nigas cantam só lixo, tipo esses dreads da Sibéria Eu sou a cobertura certa, peste o bolo Tipo o beck, não faz o refa sem andar o teu miolo Fazes troça, levas coça, ficas tolo Arriste-me, na tua dama meto o golo Teu inimigo, niga, quem te pôs nisto? Quis mandar-te pro inferno, aqui te trouxe, eu sou visto Deu-te a fada, o microfone, niga, tu não és disto Talvez no fado saias melhor, deixa o rap, eu insisto nisto Estás de passeio, então chega pra lá És do tipo que dá só uma bundada Já tá com essa mente doentia Um caminho, uma via Sem desenho, sem magia Não tem nada, amiga, tá vazio Eu sou o tipo que dá reprodução O abstrato que dá trata, calma teu coração O ser contrário do teu rapper que te deixam na mão Que canta, fechas e não canta a tua situação De onde é que veio este tipo, toda a gente gosta De uma lírica pesada, o tipo não é bosta De onde é que veio tanta skills, qual é a resposta? Escuta bem, meu polido, é lima da costa Nananana, nanana, nananana Nananana, nananana Ei, eu, amantes de rap kiggy Esse óleo de bocunça bata consumir sons e qualidade, man, nigga Mas se bom me citar no contínuo bata consumir que raps terecos, nigga Vou estar à vontade Vou pegar churta a 1 hora, se saco fome demais, até cocô eu tô comendo Man, vou se vir com uma Vou livre de tener consciência de calque Real rappers, nigga Que eles cita fácil real rap, nigga You don't know what I'm talking about, man, fuck Propos a regra o boto, tenta radical, nigga Chico Blues Brother Mike, nigga Nigga Timas Propos a nigga Elson, nigga Junior Mafia Nigga Dichon, Chicote King Propos a nigga Arabiano, nigga Adersio Rosa E yo, nigga Propos a turro militar, ZBA de Guligaza Tio Lubo Nigga Andinho, nigga Lochi Nigga Chou Aguinello Biagi Nantam Propos a nigga Shebakar Pa nigga Manu, nigga Obama Makarov Traka G Jamaika J Xotas Guerreiro, nigga Muka John Nigga Bunka Panha Nigas em Marrocos Especialmente Panha Puto Moacir Fala Camila, como na chica ela vai Bless Uuuu 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 O Uuuu 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 Obrigado.